Dora, vamos entender o seguinte, ó, o que cria o medo? O medo de você sair sozinho é porque na hora que você se vê dirigindo, na hora de sentar no carro, vem várias imagens na sua mente, de você batendo o carro, de você indo pra cima do poste, batendo em outro carro, ou senão fica um diálogo interno, uma voz falando, você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai bater. Isso produz o quê? Insegurança. Porque a nossa mente, ela não diferencia o real do imaginário. Se você começa a imaginar alguma coisa, sei lá, ah, de repente você teve um pensamento de morte, sabe quando vem aquele pensamento em que você se vê morrendo, ou você vê alguém que você ama morrer, e aí você se sente mal, aí do nada você fala, opa, por que eu tô pensando isso? Só que o sentimento veio, porque o cérebro não diferencia o que você está imaginando do que é realmente real. Então, tudo que você imaginar de batendo, dando errado, você não conseguindo, vai ser real. Isso vai produzir o quê? Insegurança. Já que o nosso cérebro funciona dessa forma, você tem que fazer o processo inverso. Você tem que pegar essas imagens negativas que vem de você batendo, dando errado, afastá-las, empurrá-las. O que você tem que fazer, então? Você tem que mudar as imagens, afastar aquilo que faz você ter medo, abaixar o diálogo, a voz que fica falando alto pra você, não vai dar certo, você vai bater. Você tem esse poder, acredita. É você que controla a sua mente. Então, você controla isso, afasta as imagens que te causam insegurança, e cria imagens de tudo dando certo. Se vê dirigindo com segurança, coloca uma postura de segurança, fala pra si mesmo, vai dar certo, eu vou conseguir. E vê você indo pelo caminho todo, e faz várias vezes esse ensaio mental. É você se visualizar dando certo. Então, você senta lá, vê você indo com tranquilidade, deixando o seu filho na escola, indo pra onde você quer, tudo dando certo, com uma postura de segurança, e falando pra si, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. E você vai ver como isso muda o seu estado. E você passa a ter mais segurança. E você passa a ter mais segurança. Obrigado.